Salve, salve, galera! Beleza? Barão Pés na área com mais um vídeo de Pés Mobile 2021. Galera, hoje iremos estar pegando aí o nosso quarto jogador, o Ray Football Points. Quem será essa fera, galera? Logo a par nessa vinheta, simbora para o nosso vídeo, tá? E ele também está deixando aí algumas dicas para você estar pegando mais o Ray Football Points. Show de bola? Vamos lá! Estamos de volta, beleza, galera? Mas, barão, porque você já tem quatro jogadores, sendo que eu peguei um. Galera, logo no início, que eu já expliquei isso uma vez, logo no início do eFootball Points, a Konami estava dando 10 mil em cada plataforma. PS4, Nintendo Wii, computador e no mobile, tá? Para você estar vinculando o mesmo ID nessas plataformas. A cada plataforma dava 10 mil. Então, quem pegou essa época aí, pegou uma época muito boa. Hoje, a Konami não está dando mais esses eFootball Points aí na vinculação. Beleza? Outra dica, galera. Eu pego muitos eFootball Points dos eventos lá de fora. Exemplo, está rolando aqui o Match Day do Japão. O vídeo anterior aí que está passando aqui no card. Já tinha avisado, já tinha mostrado como joga também esse evento aqui, tá vendo? Esse evento japonês está dando 500 eFootball Points. Já deu 500 semana passada. Semana passada, não. No último domingo, se eu não me engano. E está dando agora mais 500. Só que já é mil. Então, já é um avanço muito grande aí nos eFootball Points. Jogo também o segundo round. E o primeiro round. Estava rolando também na Tailândia. Quem não conhece o canal, segue o canal aí para não perder esse tipo de conteúdo, hein, galera? Sempre quando rola lá na gringa, a gente traz aqui no canal para vocês não perderem. E está papando aí as MyClub e os eFootball Points. Rapaziada que não gasta dinheiro no game, beleza? Então, é mais ou menos isso aí. Tudo que eu posso pegar de Football Points, eu saio catando, mano. Saio catando, passo o raio, mas saio catando também. Isso me ajuda muito a estar pegando jogadores. Beleza? Vamos lá? Nosso próximo jogador para estar entrando aqui na nossa squad. O nosso quarto jogador, mano. Deixa eu botar aqui a formação. Cachorro está latindo para ajudar. Safado. Eu dou comida para ele e fiquei na minha porta latina ainda. Bandidinho. Vamos lá, vamos lá. Não vai estourar aqui o negócio, mas não tem problema. Meu time principal que eu estou usando ultimamente é esse daí. Deixa eu deixar um anoto também o que vocês acham aí. Aqui, ó. Carrinho aqui agora. Resgatar pontos. Primeiro jogador que eu peguei foi o Rivaldo, mano. Me arrependi? Arrependi. Mas era para subir VL do time do Barcelona para fazer os match day. O segundo jogador foi o Dennis Bergkamp. Esse me arrependi dobrado, porque eu achava que não ia ficar atualizando a lojinha igual está agora, tá? E o último que eu peguei agora foi o Maldini. Esse sim, zero arrependimento, tá? Muito bom. Lateral, direito, lateral, esquerdo. E na zaga. Rapaz, as três posições, para mim, não tenho o que questionar, tá? E hoje vou estar contratando Paul Scoles. Show de bola. Eu estava entre o Scoles ou o Robson, mano. Mas eu gosto de arriscar chute fora da área. O Scoles tem o chute melhor. Sei que a rapaziada vai falar que o Robson é melhor, mas dessa vez eu fico com o Scoles, tá? Dessa vez eu fico com o Scoles. Beleza? Deixa nos comentários o que vocês acharam aí da contratação, ó. A fera está vindo. Champions! Estelinha maravilhosa, viu, mano? Eita, ela é bonita, essa tela rosada. Chutão. Vem, meu ruivo maravilhoso. Vem, meu ruivão. Ei, ruivão, hein? Ei, coisa linda, ó. Que ruivo. Que homem. Beleza? Barão, porque você pegou o Scoles. Galera, porque eu estou... O resto é foda. Todo mundo tem. Tenho o Beckham. Peguei o Irving também na box. E peguei... E tem mais um. O Forlan. Tá? Então, vou aproveitar esse naipe do... Do Knight, que estão todos jogadores muito bons. E vou ingressar o Paul Scoles agora também aí no plantel. Beleza, galera? O time aí, creio, ia ficar muito bom. Deixa eu terminar de upar ele aqui. Deixa nos comentários o que você achou aí. Foi uma boa escolha, não foi? Beleza? A galera que cola com nós nem sempre. O que vocês acharam aí da escolha aí do Paul Scoles, tá? Vou botar no time lá pra vocês verem agora como irão ficar. Eu vou estar aqui substituindo lá o Scoles. Como vocês podem ver, o Scoles Legends pelo Scoles. Icon Moments. Beleza? Tá aqui. E o Scoles toma a vaga aqui do nosso queridíssimo Matthaus. Por quê? Por causa do escudo, né? O escudo do Manchester United. Como vocês podem ver, ó. Forlán, o Rashford, Beckham, Irvin e o Scoles agora no meio campo. Creio eu que tá com um time bem bacana. Mais uma vez, deixa nos comentários o que você tá achando aí. Se foi uma boa escolha ou não, tá? Do Paul Scoles aí no meio campo. Eu gostei muito. Beleza? Espero que você tenha curtido também o vídeo. Deixa nos comentários quem você já pegou e quantos jogadores já pegou por aí. Futebol Points também. Show de bola, galera? Mais uma vez, deixa o like, se inscreva, compartilha com geral esse vídeo, tá? São pequenas dicas aí que a maioria ainda não sabe, galera. Quanto tá pegando mais é Futebol Points. Aí fica gastando, acaba gastando com jogadores de destaque. Pensando que não vai conseguir pegar outros. Mas pode crer que vai sim. Eu ainda vou pegar mais ou menos mais uns dois aí. Eu tenho fé. Como vocês podem ver lá, basicamente já zerou meus Futebol Points. Vou tá mostrando pra vocês mais uma vez aqui, ó. Basicamente, meu Futebol Points já zerou, mano. Cadê, cadê, cadê? Ali, ó. Tenho 1.100 e 1.250. Basicamente já zerou, tá? Vocês vão ver que eu ainda vou correr risco aí. O risco não. Vou tá indo atrás de mais ou menos mais dois Iconic aí até o jogo aí. É fazer os eventos certinho. Show de bola. Obrigado pela moral. Mais uma vez. Boa feriada a todos. Boa sexta e bom final de semana. Vocês são fenomenais. Aquele abraço. Fui, galera.